Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima Você sabe quando estão mentindo para você? Você sabe o resultado de uma mentira na vida de alguém? Bom, o tema é esse, mentira, sinceridade e verdade É o tema que nós vamos abordar no dia de hoje para aprender um pouquinho mais Sabe, as coisas do dia a dia, se não forem bem revistas ou bem vistas, analisadas, pensadas Acaba gerando empecilhos para o nosso crescimento Como é o caso de uma mentira Ah, uma mentira bobinha, bestinha, uma mentirinha de nada, não vai fazer mal a ninguém Você que pensa Porque uma mentirinha com mais outra, mais outra, mais outra Vai se somando, isso vai trazendo um prejuízo grande para você Porque você perde a credibilidade Pois nada fica oculto sem ser revelado Nada, nada Não tem nada que seja mentiroso que não venha ser revelado Pode levar um tempo, mas acontece Acontece a revelação do que é verdadeiro O verdadeiro se sustenta, o falso não Então o tema vai ser abordado por nada mais, nada menos que Esmeralda, Carlos Ramires e Baiano Zé do Coco Nós estamos fazendo desta forma, esse bate-papo No programa Madrugada com Deus Trazendo trechos das palestras, das aulas desses espíritos São pequenos trechos Por quê? Porque isso faz você, se quiser aprender, estudar mais Ouvir mais desses espíritos É só entrar no nosso canal E aí você tem essa oportunidade de assistir o vídeo inteiro É para que você tenha noção de quanta riqueza esses espíritos Eles trazem para nós Então nós fazemos esse resumo, chamamos de trecho Chamamos de trecho e trazemos aqui Eu acredito que fica mais fácil para a gente assimilar Então, pois bem A Esmeralda vem dizendo Que essa mentira acaba trazendo muitos prejuízos para a vida Daí Dom Carlos Ramires complementa E o Baiano vem e encerra Falando o quanto de mal faz você mentir O Baiano diz claramente que Quando você começa a mentir Até você acredita na mentira Já Dom Carlos Ramires nos lembra que para sustentar uma mentira Você acaba gerando outra mentira E aí a instabilidade na vida é muito grande Mas vamos fazer a prece e a gente vai passar a palavra a esses irmãos espirituais Bom, hoje é sexta-feira Senhor E o que desejamos é que tudo que fora vivido de negativo As experiências, os traumas de todo tipo de tristeza, de calúnia, de traição Tudo isso Senhor, seja eliminado com o fim de um novo ciclo semanal Por isso pedimos Com muita, mas com muita verdade em nosso coração Que no silêncio deste dia Tenhamos Senhor A paz A sabedoria E a força Pois queremos hoje olhar o mundo Com os olhos cheios de amor Queremos Senhor Queremos alcançar a paciência A compreensão E a prudência Queremos ver além das aparências Os teus filhos Senhor Como tu mesmo os vês E assim Não vê-se não bem que há em cada um deles Senhor Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia Guarda a nossa língua de toda maldade E que somente de bênçãos Se encha a nossa alma Que sejamos Tão bons E tão alegres Que todos aqueles que se aproximarem de nós Sintam A tua presença Reveste-nos de tua beleza Senhor Para que no decorrer deste dia Nós possamos Te revelar A todos Que assim seja Amém Amém E amém Graças a Deus Graças a Deus Bom Refeito Por essa prece Agora Vamos A palavra da espiritualidade Sem mais delongas Vamos ouvir a cigana esmeralda Há muitas coisas Que vocês acreditam só de ler De ouvir Passam fofocas para a frente Acabam com a vida das pessoas Nesse Nesses Nesses redes sociais Nessas Nas televisões Acreditam em tudo que eles dizem Como Uma lei Pesquisem Vão saber Estudem A treva Entra na casa de todos Todos os dias Através das mídias Através De palavras bonitas De rostos carismáticos Estou falando para vocês Estudem Entendam Sintam Quem está mentindo É para isso Que estamos aqui Para que vocês Saibam Consigam entender Consigam sentir Quem é verdadeiro Com vocês E quem Não o é Mas para isso Não precisa ser grosseiro Mas tem que fazer De uma maneira Que ela entenda Que nós sabemos Que está mentindo É que isso Não vai fazer mal Para nós Pode fazer mal Para ela Mesma Então pensem bem Todas essas Pequenas coisas Que acontecem No dia a dia Uma mentirinha aqui Uma mentirinha ali Uma omissão aqui Outra lá Isso Vai somando A vida de cada um Isso soma Não minta Obrigado Cigana Esmeralda Obrigado É importante Que você dê A sua opinião Dê a sua opinião Não queremos Ser o dono Da verdade Não Nem temos Essa pretensão Mas temos sim Total dedicação Em estudar Estudar Para aprender Cada vez mais Pois quanto mais Sei Sei mas sei Que nada Ainda sei Então tem muito A aprender Graças a Deus E você Se está aqui É porque deseja Também esse aprendizado Ó É importante Na aula de hoje Ou esse programa Para que a gente Reconheça em nós As nossas mentiras É muito importante Pois várias vezes Geramos essa mentira Interna E nem percebemos E é essa mentira Que vem Tirando a estabilidade Para que Alcancemos As nossas Os nossos propósitos Os nossos objetivos Então é necessário Avaliar sim Eu sempre digo aqui Não é para Desejarmos mudar Os outros Não perca tempo Querendo mudar Os outros Fique atento E dedique Toda a sua energia Na mudança Que você precisa fazer Diariamente Em você Não queira Vencer os outros Fique focado Em vencer O homem velho Que é em você O ser humano Velho Que é em você Vença Aquele que Você foi ontem Hoje faça melhor Então ó Sem muitas delongas Hoje O programa está Repleto De mensagens Diretas E objetivas Como Acontece Com esses espíritos Como são os espíritos Diretos e objetivos Então preste atenção Na palavra de Dom Carlos Ramírez Nada na vida Se sustenta Sobre uma mentira E as mentiras Elas vão Mudando a direção Da sua assistência Da sua vida Da sua mente E começa a atrair Vibrações contrárias Ao que você quer Só há um meio De corrigir Com a verdade A verdade Que você é A verdade Das coisas Que você faz Na verdade Não tem remendo Na mentira Você precisa Remendar sempre Você precisa Sempre estar contando Outras mentiras Para sustentar Uma mentira Uma mentira Que não Que não Que não vale trazer Benefício Quando nós Temos humildade E quando nós Haja sempre a verdade Haja sempre a verdade Haja sempre com a verdade Você já parou Para pensar nisso Quando você Mente Você tem que inventar Outra mentira Para poder sustentar Aquela Porque aí Descobre Aí outra pessoa Perguntar Mas e por isso E isso Aí você fala Ah mas isso E isso E acaba Gerando um balaio De gato Já ouviu falar Essa expressão Balaio de gato Cheio de mentiras Cheio de trança Tudo enrolado Sabe quando você Diz assim Essa pessoa Enrolada Por que ela Enrolada Porque ela mente A partir do momento Em que ela diz Assim ó Eu vou fazer isso E não faz Ela já falou Mentindo Porque ela sabia Que não ia fazer Aí ela Leva o título De enrolada Ih não liga não Que essa pessoa Enrolada O que significa Não tem credibilidade E olha Credibilidade Tem mais valor Do que dinheiro Pode ter certeza Uma pessoa Que tem credibilidade Ela sempre terá Ali o que ela precisa Por que? Porque ela Abre a boca Alguém está ali Para ajudar Por que? Porque é uma pessoa Verdadeira É uma pessoa Honesta Cuidado Mas muita atenção Para você Não mentir a si mesmo Não se enganar Muita atenção Mas muita atenção mesmo Porque isso pode Acontecer com você E você nem percebe E que tal No dia de hoje Já que o tema É esse Você não observar Ó Sugestão tá Não é por acaso Que você está aqui No programa de hoje E é esse tema Procura analisar Hoje é sexta-feira Analise Se você está sendo Verdadeiro Em tudo que faz Analise Se você não está mentindo Por mais que seja Essa mentirinha Pequenininha Tá Isso vai te ajudar Muito Tenha certeza Bom Vamos lá Vamos ouvir mais um amigo Espiritual Dessa vez Agora É O baiano Baiano Zé do Coco É necessário Que cada um Viva a sua Verdade A sua Sinceridade De alma Tem gente Que mente Tanto Que acredita Na própria mentira Olha É tão mentiroso Mentirosa Que acredita Na mentira Que conta Mente pra ela mesma Ah, eu sou isso Eu sou aquilo Mesmo que lá no fundo Sabe que não é E acaba criando Uma ilusão Pra própria vida Aí vem Em busca de ajuda Espiritual O espírito Amorosamente Pra ajudar Tem que trazê-la Pra quê? Pra realidade E pense Se ela vai gostar Gosta nada Começa a reclamar Começa a reclamar Quantas pessoas Dizem Ah, depois que eu fui lá As coisas Ficou pior Não sabe? Ficou pior Tem gente que quer Melhorar A saúde Mas fica Se enganando Ah, o espírito Não está aqui Eu vou é meter A cara na carne Vou comer Que só Um churrasquinho Desse Vou lá Da bobeira Eu vou é comer mesmo Depois eu começo Lá a dieta Que esse espírito Pediu O churrasquinho Está mentindo Para o espírito E o espírito Está preocupado Com a sua mentira Com ele? Não Ele está comprometido Tem que ajudar Se você não quer Se ajudar Você é teu O churrasco Quem vai sofrer O prejuízo É tu Não é o espírito Não Não é não Aí tem gente Que pensa Que mentir Para o espírito Vai trazer Benefício Para ele Ah, eu sou esperto Olhei de um lado Olhei de outro Não ouvi o espírito Vou fazer as coisas erradas Isso é ser falso Consigo mesmo Não dá mais tempo Hoje a vida cobra De todos Verdade E sinceridade Oh gente Para o espírito Te ajudar Tem que trazer você Para a sua realidade Se ainda não tem O que você quer Porque ainda não foi Capacitado a ter Mas se você quer O espírito Vai te ajudar Aquele que está Sendo sempre Verdadeiro Perceba Ele é agradável Uma pessoa Que dá para conviver É uma pessoa Que dá para dialogar Para ouvir Porque é verdadeiro Não fica fingindo Nada não Botando aquela roupa Bonita Falando palavras bonitas Só para agradar Agora quem vive Fingindo O fingimento Traz uma tristeza Lá dentro O fingido Está sempre triste Porque no íntimo Ele sabe Que tudo aquilo ali É apenas uma máscara E que quando ele entra No seu quarto Ele sabe quem ele é Ele sabe Ele sabe Que ele precisa É reconhecer Que ele ainda tem Muito a melhorar Olha A palavra de hoje É verdade e sinceridade Analise Analise você mesmo Você é verdadeiro com você? Você é sincero com você? Está vivendo mesmo Dentro dessa verdade e sinceridade? Faça isso por você E não te faltará Quem gosta E quem realmente Estará com você Pois muitos Vivem numa falsidade Achando que está agradando E está nada A pessoa falsa Ela não agrada Ela não agrada não Ela atrai os falsos Que fica a elogiar A babar A puxar o saco Mas na verdade Só quer tirar proveito Mas quem é sincero E verdadeiro Não Mostra o que é E atrai as pessoas Na mesma frequência Verdade e sinceridade Vai te levar A um patamar Muito mais elevado Do que você pode imaginar Não perca não Não dá mais tempo não Para se iludir Vista-se Com essa verdade E não te faltará nada Salve nosso senhor do bom fim Salve nossa senhora O que não nos falta São esses amigos Nos chamando a atenção Para as responsabilidades Que nós precisamos ter Perante a nossa vida Não é perante a vida dos outros Você ser responsável É você fazer o melhor Por você E entre as coisas Que você faz bem É importante Que você seja honesto Honestidade Verdade Honestidade Sinceridade E verdade Como disse o baiano Sinceridade Seja sincero Quando você não sabe Alguma coisa Não adianta você fingir Dizer Não, eu sei Não, seja sincero Olha, eu não sei fazer isso Você pode me ajudar? Isso faz com que você tenha crédito A pessoa vai confiar Quando você disser Não, eu sei fazer isso Ela vai confiar Pois muitas vezes Ao você dizer Que vai fazer isso E não faz Você não tem noção Não, mas você não tem noção O quanto de negativo Isso gera para você Não tem noção Porque além das pessoas Descobrirem que você Não fez o que disse Que ia fazer A energia que você gerou Foi a energia de incapacidade Contra você mesmo Preste muita atenção Nunca se comprometa com algo Que você não tem certeza Que vai fazer Nunca se comprometa com algo Seja sempre sincero E verdadeiro E isso faz a sua vida Fluir Progredir Melhorar Vamos estudar A mediunidade O programa está rico Não é? Graças a Deus Rico é você Que está em busca De usar De toda a riqueza Que já acumulou Em todas as experiências De vida Que você já teve Então vamos lá Sala de concentração Onde tudo aquilo Que nós Utilizarmos da prece Para alcançarmos Ele nos diz Que nós Alcançaremos A gente só tem que fazer E fazer direito Nos assuntos De mediunidade Todos quantos Estão Engajados Em aprender Sabe da importância Da reforma íntima Sabe da importância Da reforma íntima No que cada um precisa Para poder se desenvolver Tudo na nossa vida Envolve disciplina De um relacionamento Familiar De uma busca profissional A busca espiritual Tudo a disciplina É fundamental Em todos os assuntos Nós devemos saber O porquê das coisas Quando a gente busca A ajuda Dos espíritos A gente tem que entender Que os espíritos Trarão a visão espiritual Do problema que temos E eles só podem Nos ajudar Se a gente Realmente deixar E não a gente Falar que deixa Que nós Seres humanos Nós somos Dominadores Centralizadores Todas as decisões Tem que passar Pelo nosso aval Se nós concordamos Ou não Então muitas das coisas Nossa vida Às vezes não melhora Ou a gente Não muda Porque mesmo Perguntando Para um espírito O que tem que fazer Nós continuamos Fazer as coisas Do nosso jeito O fenômeno espiritual É uma transição De fase Na vida De todos nós Mais cedo Ou mais tarde Nessa Ou daqui Cem vidas Duzentas vidas Nós Nós conseguiremos Atender Ou entender Mas quando a gente Tem uma recusa É porque ainda Não estamos Totalmente Conscientes Do que os espíritos Podem fazer Por nós Principalmente Porque há muitas Pessoas Que vem cheios De dúvidas Começam a duvidar Dos médiuns Duvidam Das instruções Porque às vezes Não tem nada a ver Com o que as pessoas Gostariam de ouvir Ou daquilo que cada um Precisa aprender A fazer Então como existem Muitas Outras Casas Como existem Muitos outros médiuns Pelo Brasil Afora Então a gente Vai sempre Procurando algo Que se encaixe No nosso perfil Para a gente Se desenvolver E desenvolver Mediunidade A gente sabe Que tem que fazer Uma reforma Íntima Das mais Rigorosas Que esse mundo Já viu Para justamente Evitar Qualquer Contrassenso Nas coisas Que queremos ser Na vida A gente tem que pensar Bem Nessa convivência Que nós temos As convivências Espirituais Principalmente Já que somos Influenciados Por essa dimensão Que por hora É invisível No mínimo A gente tem que ter O bom senso De pelo menos Tentar Bloquear Essas vibrações Negativas Para o que é Certo e disciplinado A gente Consiga Absorver O conceito Da mediunidade Vem de mediação Estar no meio De E é preciso Tomar consciência Dessas novas Etapas Que A nossa vida Vai seguindo Pela abrangência Da mente Que nós Vamos alcançando Mediunidade É algo muito Simples Para quem tem Disciplina E algo muito Difícil Para quem quer Continuar Com os prazeres Do mundo Que cada Trabalhador Tome consciência O tamanho Da responsabilidade Que tem E com isso Procure Vigiar mais Suas ações Evitar Tanta coisa Ruim Para os próximos Anos Da sua vida Sala De concentração Esse espaço Que nós Paramos Paramos Para estudar A mediunidade É muito importante Porque A esmeralda Falou lá no começo A primeira palavra Foi da esmeralda E ela falava Que você tem Que descobrir Nas pessoas Se elas estão Sendo verdadeiras Ou não Como fazer isso Sensibilidade A sensibilidade A gente fala muito Em estudar Mediunidade Infelizmente As pessoas Associam Estudar Mediunidade E receber Espírito Olha só Quando você estuda Mediunidade Você fica mais Sensível Você se torna Um sensitivo Esse sensitivo Esse ser sensível Vai fazer com que você Perceba Pelo campo vibracional Das pessoas Se elas estão Falando a verdade Ou não Se elas estão Apenas mentindo Para poder te agradar Ou sendo verdadeiros A mediunidade Te ajuda Em todas as áreas Da sua vida Todas Todas elas Por isso Sempre que for Possível Estude A mediunidade Os livros Estão aí A literatura Espírita Ela é vasta Ela é vasta E toca Em todos os tipos De assunto Aborda todos os assuntos Todos Desde a sexualidade Que é um tema Importantíssimo A ser falado A sexualidade Até A finança A parte financeira A vida Após a morte Todos os temas São abordados O porquê Das Das Desencarnações Coletivas Todos os temas Então Se você É um dos estudiosos Que Estão aqui Está aqui Leia A minha sugestão É Diversidade do carisma Eu vou fazer isso Todos os dias Eu vou trazer aqui Uma dica de livro A dica de hoje Então é Diversidade dos carismas Leia este livro E vai ser muito rico Para você Bom Amanhã estaremos de volta Não esqueça Da campanha Que nós estamos Realizando aí Na concretização Desse sonho E contamos Com você Contamos Vamos unir forças Um braço Mais um braço Tornam-se dois braços Levando um peso maior Não é isso? Uma pessoa Com mais outra Faz muito mais Imagina um grupo Grande Como somos nós Espiritualistas Espíritas Cristãos Brasileiros Terráqueos Vamos melhorar A nossa A nossa casa O planeta terra A prepotência Não Não é prepotência Não é prepotência É ousadia do bem Eu acredito Então se você é uma Destas pessoas Ousadas No bem Acredite também E vamos adquirir Esse espaço Para criar Uma Uma Um centro holístico De cura E melhora Para a vida do ser Eu conto com você Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você